Falando em reclamações, o Procon de Três Lagos divulgou uma lista das empresas que são campeãs de reclamações no órgão. Foram mais de 4 mil reclamações e no total, no topo aí desta lista, desse total de reclamações, as operadoras de telefonia são as campeãs de reclamações no Procon. A reportagem é do Isael Spínola. Diversos setores do comércio e serviços sofreram reclamações por parte dos consumidores no ano de 2022. A lista destas empresas campeãs de reclamações foi divulgada pelo Procon de Três Lagos. Entre as queixas estão cobrança indevida, crédito consignado, produto ou serviço indesejado, alteração de contrato e descumprimento do mesmo. Ao todo, foram mais de 4 mil reclamações. E na lista com as 10 empresas que obtiveram mais reclamações, a líder, primeiro e segundo lugar, são de operadoras de telefonia móvel. As operadoras lideram essa lista. As reclamações são quase sempre as mesmas no caso de transferência de titularidade da linha telefônica, cobranças indevidas, problemas no contrato estabelecido, alteração indevida e não cumprimento do cancelamento. No caso da educadora Noêmia, foi a contratação de um serviço e a cobrança indevida. O problema é a questão de você fazer um plano para pagar, aí consta um valor, eles colocam um valor e aí na hora que vem a fatura vem outro valor, diferente. Aí a gente reclama e aí continua acontecendo a mesma coisa. E os problemas não param por aí. O pior de tudo é tentar buscar a solução pelo telefone de atendimento ao consumidor, o famoso 0800. Dor de cabeça e muita, muita dor de cabeça. Daí eu mesmo preferi não ter, não tenho mais plano. Ponho crédito assim quando preciso, mas não, não quis mais, não optei mais por isso porque fica ruim. E aí depois, tipo, se você dizer que não quer e mandar eles cancelarem, eles demoram bastante tempo para cancelar. E aí a dívida fica vindo no seu nome. Outra reclamação dos consumidores é na hora de contratar um dos dados para o celular. Na hora da oferta é uma coisa, mas na hora de cumprir totalmente diferente. Certeza de aborrecimento, como explica o cozinheiro Fernando Henrique de Oliveira. Do giga. Dados. É, dados móveis, que assim, prometeu uma coisa e aí chegou na hora totalmente outra. Aí você tem que ficar ligando a operadora para poder eles liberar mais os dados para você poder estar usando. E assim vai. É, Fernando. E assim vai a paciência do consumidor e as reclamações só aumentam, não é mesmo? E assim, você liga, eles falam, não, vai resolver, vai resolver e nada. Em questão de gigas de internet, essas coisas assim, é complicado, muito complicado.